Isso que os caras não deram, pelo amor de Deus. Bom, não dá pra chutar fio do gol, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Alonso, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar a Hail Mary. Joga pro alto e reza! Olha! Olha o gol de gol! Olha o gol! Pegas! O milagre de The Clown! O Green Bay Pegas! Cala o Ford Field no final de jogo inacreditável! Olha o homing, olha! E aí, Alonso, o milagre pra vitória do Green Bay Pegas! Oh, Hail Mary!